Quanta coisa linda aqui no pedido da Larissa, olha só. Ela escolheu esse estojo aqui, é o modelo Enjoy da Dac. Olha como ele é lindo nessas cores candy, ele é bem espaçoso. E vem com esse pompomzinho no zíper fofinho lilás. Ela escolheu também marcador glitter da Molin, que é sucesso aqui na papelaria. Tem bloquinho preto e ela escolheu canetas rachi, que escrevem nesse tipo de papel escuro. Tanto no papel escuro quanto no papel claro. Olha as cores que ela escolheu, muito lindas. Tem minha estiletinha da Molin, canetas da coleção Borboletas Collab Molin Finiday. Ela escolheu mais esse bloquinho aqui de notas autoadesivas da mesma coleção. Tem também clipezinhos de coração rosé gold, marcador de páginas neon, lapiseira da Minnie. Olha que fofura. E ela escolheu mais dois cadernos. Esse caderno Smart, esse aqui que é o modelinho colegial lilásinho. E esse outro aqui que é o modelo arco-íris, que é no tamanho universitário. Me disse se essa cestinha não tá perfeita. E ela ganhou vários brindezinhos fofos. Tem balinha, caneta fluorescente, lápis. Esse bloquinho de pet que é uma fofura pra fazer anotações. A nossa cartelinha de adesivos em tema de Halloween. E gente, eu vou ficar com muita saudade desse tema. A gente já tá em clima de despedida. Mas eu vou fazer o tema de Natal ficar muito legal também. Ai, ficou muito lindo esse pedido.